Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Coin na Conta E hoje eu fiz aqui um site para mostrar para vocês em Ethereum Pelo site aqui da Coinbase E a gente vai estar mostrando aqui para vocês como está ganhando Ethereum E outras criptomoedas também aqui dentro da Falsete Pay Então a gente está mostrando aqui o histórico de pagamentos Esse aqui é o histórico do dia que a gente está gravando aqui no dia 28 de janeiro de 2023 E vou mostrar aqui como funciona a plataforma Entrou aqui dentro da plataforma, vai ter dois botões Um botão de login e um botão de registro Que é onde você vai estar criando a sua conta Criou a sua conta, é bastante simples Você vai colocar lá o seu e-mail e vai colocar uma senha, vai criar uma senha Depois é só fazer aqui o login dentro da plataforma para estar acessando aqui a área de ganhos Então eu fiz aqui o login, também é bastante fácil Entrou aqui na sua conta e você vai ter aqui um saldo em coins Esse coins é o cálculo que o site usa como moeda E depois você vai ter que converter ali para a criptomoeda que você vai estar sacando Então aqui como vocês podem ver aqui tem um histórico De ganhos, que a gente já ganhou aqui 1091 coins Até o momento E vou mostrar aqui para vocês que tem aqui embaixo também Algumas tarefas bastante conhecidas como pesquisas E a Lotab, onde você pode estar assistindo o vídeo para estar ganhando aqui as suas comissões Aqui na área de ganho você também tem acesso aqui a outras opções Uma dessas opções aqui é a opção de daily bonus Onde você vai estar ganhando aqui alguns bônus A cada dia que você for entrar aqui no site Você vai ter direito de resgatar algumas comissões Essas comissões servem para você subir de rank Para estar ganhando e desbloqueando aqui algumas áreas de ganho dentro da plataforma Como a gente não estava sendo muito ativo aqui dentro A gente teve que ativar aqui pela primeira vez Mas isso você vai ativar todos os dias que você for entrar E você vai ter acesso aqui a algumas comissões Vou mostrar aqui para vocês como funciona a falsete Que também é uma função que todas as falsetes Todas as plataformas que pagam em criptomoedas usam É que você vai ter que desbloquear aqui alguns capítulos Para estar ganhando aqui algumas moedas Normalmente essas criptomoedas são pagas sempre pela falsete pay Então você vai desbloquear aqui um sistema Onde você vai clicar ali nas imagens de cabeça para baixo E depois vai seguir ali uma ordem de números em sequência Para estar aqui desbloqueando aqui a sua recompensa Então está ali 5, 6 e 3 Você vai seguir a ordem que está descrita ali Vai clicar aqui no botão CLAY E automaticamente vai estar ganhando aqui algumas moedas dentro do site Então ganhamos aqui sempre 50 coins a cada 5 minutos Você pode estar retornando aqui para estar resgatando novamente E você pode estar enquanto espera ali os 5 minutos da falsete Entrando aqui em outras áreas do site Para estar conhecendo e ganhando as suas comissões Então tem aqui algumas tarefas que você pode estar executando Outras não estão disponíveis porque depende do seu nível de usuário Ou seja, quanto mais ativo você for dentro da plataforma Mas você vai desbloqueando ali algumas áreas Que ficam disponíveis apenas em determinado nível do usuário Então aqui você tem algumas ofertas Vamos escolher aqui a MonLinks Para estar mostrando aqui para vocês Então tem a área aqui de ofertas Área de pesquisas E tem a área de anúncios para você clicar Cada tipo de tarefa vai ter ali um tipo de comissão em coins Em moedas do Coinbase E aqui vocês podem verificar quanto você vai estar ganhando Por cada atividade Clicamos aqui em um link Vai esperar aqui alguns segundos para estar carregando aqui a visualização Terminou a visualização Automaticamente o dinheiro vai entrando aqui Dentro da sua conta da Coinbase Então desbloqueiei aqui uma visualização E vai somando ali no seu saldo Até você acumular ali um mínimo Para estar recebendo o seu pagamento Que é a partir de um centavo de dólar Ou mil coins Entre aqui também tem uma área de visualizações também Que é nativa da plataforma Onde você vai ter aqui acesso a alguns links Cada link tem aqui uma comissão em moedas E a quantidade de segundos que você vai ter que visualizar Para estar ganhando aqui a sua comissão também Então aqui tem um anúncio de 10 segundos Você vai clicar aqui Vai assistir o anúncio Vai ganhar aqui 20 coins Ou a quantidade definida ali em cada anúncio E tudo que você for fazendo Você vai acumulando ali as suas moedas E você pode estar escolhendo aqui Para encontrar uma área Que você possa estar ganhando mais facilmente Ou simplesmente Esperando ali a falsete a cada 5 minutos Para estar aqui resgatando as suas comissões Cliquei aqui em withdraw Que é a área de retirada de dinheiro E você vai escolher aqui um método Que você deseja receber aqui O seu pagamento Tem aqui a falsete pay A paia E o Coinbase Tem outras carteiras que você pode estar usando Quando você seleciona ali por exemplo A falsete pay Você tem acesso aqui a todas as moedas Disponível na sua carteira Para saque Vou abrir aqui a minha conta Da falsete pay Para mostrar para vocês Que aqui tem uma área de recompensas Com as transações recentes Onde tudo que você for fazer No site de ganhos Você vai estar ganhando aqui as suas comissões E você pode estar escolhendo a moeda Que você deseja sacar Aqui para dentro da falsete pay Então agora eu vou mostrar ali para vocês A parte ali do site Onde você vai estar aqui configurando aqui As suas formas de pagamento Então escolheu ali A falsete pay por exemplo Você vai estar escolhendo aqui As moedas Que você deseja receber Dentro da sua carteira Cada moeda Você pode estar selecionando aqui Para estar recebendo Então você vai ter Acesso aqui as moedas Escolheu a moeda E você vai saber Quanto que é o mínimo Para cada tipo de Transferência Então eu cliquei aqui na Feioha por exemplo Da falsete pay Você vai ver aqui Que não tem nenhuma taxa De pagamento Para falsete pay E o mínimo é de mil coins Todas as moedas da falsete pay O mínimo é o mesmo A cada mil coins Esses mil coins Ele vale um centavo de dólar E toda semana que você for escolher Você vai ver Que o mínimo de pagamento É o mesmo Isso sendo para a falsete pay E se eu não me engano Para a coinbase também Vou estar mostrando aqui para vocês Todas as moedas Tem a mesma taxa de transação Ou seja zero Pela falsete pay E mil coins Que é o mínimo aqui Para saque Você pode estar usando aqui A paia para sacar Um centavo em dólar Ou usar a falsete pay Para sacar criptomoedas Em criptomoedas Em saldo de criptomoedas E aqui como a gente Não tinha acumulado ali Os mil coins ainda Vamos acumular aqui novamente Com uma falsete Para estar completando ali Nosso saldo Então a gente vai repetir aqui O processo Vai selecionar aqui A equação ali Que mostra ali para a gente Clicou aqui na imagem De cabeça para baixo E vai aparecer aí Você vai clicar nos números Pela ordem Como aparece ali Uma continha Então você vai ver ali 5 mais 6 11 2 mais 4 6 1 mais 2 3 Marca na sequência ali Clicou ali em Clay E você vai receber aqui A sua comissão De 50 coins A cada falsete Então desbloqueamos aqui Mais um capítulo E ganhamos aqui Mais algumas moedas Que vai somar ali 1020 coins Na nossa conta aqui Na coinbase Então vamos lá na área de retirada Para fazer aqui o nosso Resgate ali Do nosso pagamento Então vamos selecionar aqui A falsete pay Já que a gente vai usar aqui Para receber o pagamento E vamos receber aqui Pela eterno Então mil coins É o mínimo para pagamento De qualquer criptomoedas E vamos sacar aqui Os mil e vinte coins Que vai ser convertido aqui Para 620 satósitos de bitcoin Colocou ali o e-mail Da falsete pay Tá Então você vai criar A sua conta da falsete pay E vai usar o seu e-mail Para estar aqui Recebendo aqui O seu pagamento Então o pagamento Ele vai cair aqui Nas transações recentes Tá E vai ser calculado aqui Também No seu saldo Acumulado aqui Da etérea Ou de qualquer outra Criptomoeda que você escolher ali Clicou aqui em retirada Você vai confirmar aqui Os seus dados Tá De acordo com o que você Colocou lá no seu e-mail Verificou Clicou em confirmar E o dinheiro é transferido Automaticamente Para a sua conta Da falsete pay Então recebemos aqui O nosso pagamento E vou mostrar aqui Para vocês Ó O nosso saldo Ele fica zerado Porque o dinheiro já saiu Da Coinbase Para a nossa conta E vou mostrar aqui Para vocês O histórico de pagamento Para confirmar Se o pagamento Realmente ele foi enviado Então você arrasta aqui Para baixo Tá Nesse texto aqui Tem algumas explicações Caso você tenha Um problema Com o seu pagamento E tem um link Aqui para o histórico De pagamento Caso você tenha feito Ofertas As ofertas Normalmente elas são liberadas Depois de 3 dias O pagamento Relacionado A tarefa de Offer House E aqui Como a gente fez aqui Algumas falsetes A gente já tinha ele sacado Apenas ganhando Dessa forma Então o pagamento Normalmente é liberado Na hora E entramos aqui Na falsete pay Atualizamos a página Para mostrar para vocês Que já aparece aqui Constando Que o pagamento Ele foi feito Então aparece aqui O nome do site A quantidade de moedas Recebidas na ITL E o dia 28 de janeiro De 2023 Que foi a data do pagamento Então aqui vocês podem ver Na falsete pay É acumulado aqui Os valores que a gente ganha Por dia E o número de transações Ele foi feito No dia também Então temos ali 212 pagamentos No dia de hoje Que a gente está gravando Aqui para vocês Então recebemos o pagamento Tá Vou fechar aqui E caso você queira Ganhar ali Uma comissão adicional Então você pode estar Indicando aqui Alguns amigos A gente vai estar mostrando aqui É só divulgar aqui O seu link de referência E você vai estar ganhando ali 20% de comissão Todas as vezes Que alguém concluir Algum tipo de atividade Depois de ter criado ali O cadastro Usando aqui o seu link Então tem aqui Alguns money Quando você queira Divulgar a plataforma Em outros lugares Da internet E para atrair aqui Alguns indicados Lembrando que não é Obrigatório você participar Do sistema de afiliado É totalmente opcional E você pode estar aumentando aqui Os seus lucros Apenas por indicar Os seus amigos Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like E comente Caso tenha alguma dúvida E você pode estar aumentando aqui E você pode estar aumentando aqui